Embaixado de Espanha Está lá? Estou, estou Está lá, boa tarde Amigo, fala ao Xano Eu precisava de algumas informações Eu já estive a ver na internet Mas não encontrei Eu precisava de saber onde é que estão os formulários Que eu queria me candidatar também Agora ao posto que vai abrir para Rei Ah, os formulários ainda não saíram Mira, que Eu hablo bem no espanhol E também sou caçador de elefantes Portanto, acho que reúno todas as condições Mas quando saíram os formulários Nós ligamos Ligou de volta? Nós ligamos para o senhor Sim senhor, muito obrigadinho Mas acha que eu tenho assim condições Acho que posso ficar com Então se fala espanhol e se caça elefantes Acho que tem todo o direito Com certeza Então eu até digo, eu costumo dizer assim Olha, mas em espanhol até digo Miraide Olha, é isso mesmo Portanto, acho que estou Posso candidatar Em todas as hipóteses E eu vi há bocadinho nas notícias Que eu até tenho assim Família que é meia cigana Portanto, tenho raízes em Espanha Exato Portanto, eu estou Penso que há vontade E mais que há vontade Para ser o futuro Acho que sim, acho que sim E vós também falaste espanhol Um poquito Um poquito Por suposto, não é? Isso mesmo Miraide Então, quando saírem os formulários Vais avisais-me Exato Entre tantos Ides à página do Facebook Do Xano Que tem lá Todos os apanhados Que nós fazemos para a rádio Ah, está bom, está bom É para os apanhados Pois, pois Miraide Adiós Adiós Chao Que Dios te bendiga Adiós Adiós